Esse, 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 esse é o dois pés do dedê Passa nada, passa nada, trêsão, trêsão Muitas coisas acontecem quando tu menos espera No mundo que a gente vive, se vacilar já era Olho grande e a inveja, é a arma do diabo Quando Deus entrar na luta, eles são derrotados Na vida que a gente vive, tem que ter fé em Jesus Porque quando tá escuro, é ele que acende a luz Demorou, tá tranquilo, eu tô baqueando Vigiando todo o mal, toda noite eu tô orando Demorou, tá tranquilo, eu tô baqueando Vigiando todo o mal, toda noite eu tô orando Muitos só de olhar tu sabe, que tá cheio de maldade Conspirando pelas costas, agindo na falsidade Mas se vacilar já sabe, eu também sei cobrar O certo é o certo, o errado é vacilar Isso aqui é o acari, recalcado passa mal Lá no amarelin, só a cair parafá Demorou, tá tranquilo, eu tô baqueando Vigiando todo o mal, toda noite eu tô orando Toda noite eu tô orando A bala tá na agulha, o dedo no gatilho Tá destravado de campo atrás Com sangue nos olhos eu já te palmeei Atividade não cai demais A escolha de mochila pistola e granada E o meia dó é violento Por isso o cusco vermelho Peidade cai pra dentro E vir pelo alto vai ver os traçantes Tu vai estourar a guerra Se vir de blindado tu vai conhecer A granada treme em terra E se meter bronca tentar vim a pé Porra aí a bala come Lá na guaiuba termina terrestre Tu vai voar igual um super-homem No acari é assim No amarelo é assim O mano que é o fundamento Sou o go... Celerose No acari é assim No favela é assim O mano que é o fundo Sou o goboz até o fim E só quer fecha com o cara Levanta a mão e faz o três Trêsão, trêsão E os cachorros tá latindo Atividade palmeia Porque se bater de frente Vai ficar de cara feia Nós tamo na atividade E a troia já tá formada Se passar no beco errado Rola explosão de granada O vento almeia na laje Outro palmeia o beco Quando eles pensam que não Nosso bonde fez o seco E se pegar alemão Taca fogo ou picota E se apresentar O nosso bonde capota Baca tá cuspindo fogo Ai meu Deus o que que é isso E se trintão não der jeito Nós taca setenta e cinco A menor louco que o nosso bonde tem Trapa do goboz Que descarrilhou o trem Que descarrilhou o trem Se goou Só a menor louco que o nosso bonde tem Tropa do goboz Que descarrilhou o trem Nós descarrilhamos o trem E botamos chapa quente Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau pro trem Oi Dá oi pra gente Dá oi pra gente Nós descarrilhamos o trem E botamos chapa quente Dá tchau pro trem Dá oi pra gente Dá tchau pro trem Vou te dar-lhe um papo Escuta o que eu tô falando Dá um grito no Acari Quem não gosta de comando Mas se você não tá ligado A gente bota pra fuder Então grita mais alto Que fecha com o TCP É Bagulho doido Eu não vou mentir E se é amarelinho Beirarrinho Acari Ai o goboz Ai mano brau Papo reto legal Sabe que o pique é esse né Pra que é safadinho lá Me guarde mexer com mulher dos outros Eu vou ter que mandar Se tiver de maldade Eu vou falar contigo Vai bater no quebra-mola De frente comigo Eu não tô nem aí Mas fico boladão Quem mexe com a mulher dos outros É a Landelão Muitos falam de mim Eu não tô nem aí Se for pra falar bem já é Senão melhor sair Viva a realidade Do nosso dia a dia Porque bandido Que é bandido Não faz fofoquinha Eu mando um forte abraço Por menor da indola Do dia a dia Correria Mas tira a macerose Mais ou menos assim Tá ligado Eu sei que tu gosta É a gente que tá 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 Obrigado.